Nós estamos aqui na Delegacia de Polícia de Faxinal com o doutor Antônio Silvio Cardoso, delegado de polícia, responsável aqui, e ele vai trazer informações a respeito daquele assassinato, aquele homicídio ocorrido dentro dessa semana no distrito de Nova Altamira, Faxinalzinho, aqui no município de Faxinal. Bom dia doutor Antônio Silvio, seja bem-vindo ao blog do Júlio Silvalina e a Rádio Clube de Faxinal. Bom dia Júlio, bom dia aos ouvintes. Realmente, eu estava investigando esse homicídio que ocorreu na madrugada de domingo e ontem o suspeito, ele já tinha informações, já tinha autoria, tínhamos colhido já as oitivas das testemunhas na segunda-feira, testemunhas presenciais do crime, e não tinha dúvida com relação à autoria. E ontem ele se apresentou aqui com o advogado e passou a versão dele que não está de acordo com o que disse as testemunhas, mas ele já ficou preso por conta de um mandado de prisão, a gente é representado pela prisão preventiva, mas já havia um outro mandado de prisão por conta de unificação de penas de processo que ele respondia anteriormente. Mas já permaneceu preso, foi interrogado, e agora provavelmente também vai sair uma nova prisão dele preventiva com relação a esse homicídio e vai permanecer aqui custodiado enquanto dura o processo. Dr. Silvio, ele é o réu, confesso, e as provas também condizem com que ele seja o autor desse homicídio, é o Edivaldo Mucial de Andrade, de Faxinalzinho. Segundo informações, doutor, para o pessoal que está nos ouvindo agora ter bastante conhecimento sobre a causa, o senhor ouviu as testemunhas, parece que houve um desentendimento dele para com a esposa que está grávida e daí culminou nesse assassinato, não é isso, doutor? Sim, na verdade é a ex-companheira dele que está grávida de seis meses e eles estão separados. Ele estava aqui, ele estava residindo em Faxinal e no dia do fato, durante a noite, estava gerindo bebida alcoólica em um bar aqui no conjunto JK, quando, por volta a uma hora da manhã, ele resolveu ir até a casa da ex-companheira, segundo ele, para dar um susto, mas conforme disse a ex-companheira dele, estava dormindo já quando foi surpreendida por ele, que arrombou a porta, e sem qualquer discussão já passou a agredi-la com soco, tapas, inclusive ela tem um corte no rosto e estava bem machucada. E nisso, alguns vizinhos ouviram o barulho e foram até a casa da mãe dela, que reside próxima, e a mãe teria ido até o local. E nisso teria também chamado a atenção da vítima, do Vils, que também teria ido até o local. Ele ou iniciou uma discussão, o Vils teria repreendido ele por estar batendo na companheira, e aí eles começaram a discutir, e segundo a testemunha disseram, a própria companheira do Edivaldo, ele teria se apoderado de uma faca que tinha na casa da ex-companheira, e teria corrido atrás do Vils, que foi correndo até a tua casa, onde foi alcançado e teria sofrido os golpes. O suspeito, no interrogatório dele, disse que a faca estaria com a vítima Vils, e ele teria tomado a faca e teria golpeado Vils, mas isso está totalmente dissociado do que disseram as testemunhas. Então nós vamos ouvir mais uma testemunha presencial, que não foi localizada ainda, mas já temos identificação. Mas as provas até então colhidas apontam que a faca era da casa da ex-companheira do Edivaldo. A própria ex-companheira disse que a faca seria da casa e o Edivaldo teria se apoderado dela para praticar o homicídio contra o Vils. Bom, no depoimento do Edivaldo, o autor do homicídio, há então várias contradições, né doutor? Sim, a contradição seria crucial também esse detalhe do que a faca seria com a vítima. Mas as testemunhas já foram ouvidas, são três, totalmente conflitantes com o que disse o suspeito. Então, possivelmente o que ocorreu foi que a faca estava na casa da Vinesca, que é ex-companheira do Edivaldo, e ele teria se apoderado da faca e praticado o homicídio. Desfriu em torno de oito golpes aí que foi apurado preliminarmente, porque o laudo não foi concluído pelo IML ainda. A princípio seriam oito golpes? Oito. É muita facada, né? O interrogatório dele, ele afirma que teria desfriu dois golpes, mas as próprias fotos já colhidas e o levantamento feito pelos agentes do IML já apontam oito perfurações. No depoimento do Edivaldo, ele conta com riqueza de detalhes, doutor? Ou é ele meio frio? Como é que é o Edivaldo assim como depoente? Ele se mostrou bem calmo e com uma certa frieza, sempre praticou o crime porque foi ofendido pela vítima, mas como disse, as testemunhas disseram que ele foi apenas repreendido, não houve ofensa por parte da vítima. O Wilson Félix teria ofendido o Edivaldo. Isso aí, a gente não colheu nenhum depoimento nesse sentido. Então, a versão dele é conflitante com o que está sendo apurado no inquérito. Na verdade, várias testemunhas, a mulher e outras testemunhas, afirmam que ele teria golpeado naturalmente por o tal Pereira ter intervido nesta briga. Mas ele afirma, no seu depoimento, né doutor, que ele teria sido, vamos dizer assim, provocado pelo Pereira. É essa a versão dele? Ele fala que foi provocado, foi ofendido, foi injuriado, mas isso aí não tem nos autos qualquer depoimento nesse sentido das testemunhas. O que fala que foi realmente foi repreendido, que a vítima teria dito que não deveria estar batendo na ex-esposa. Mas somente isso. O Edivaldo, ele tem algumas passagens pela justiça já, doutor? Tem diversas passagens. Tem passagens por outros crimes relacionados à violência doméstica, com outra vítima, com a ex-mulher dele. E tem também uma condenação por estupro. E delitos como de lesão corporal, dano, resistência. Então, por conta disso também, já tem uma data de prisão desses outros processos que ele responde na justiça. O ato de se apresentar, talvez, seria pensando que poderia se safar dessa, aguardar o julgamento em liberdade, né, doutor? O que não aconteceu. Sim, mas nós já representamos pela prisão prometida, porque se mostra um indivíduo extremamente perigoso e violento, porque praticou um crime, até pelo número de golpes realizados na vítima, configura um meio cruel. E sem possibilidade também de defesa da vítima, porque a vítima estava desarmada. Então, tem um municídio com um duplamente qualificado. Nós já pedimos a prisão dele para permanecer, porque esse é um risco para a sociedade, um indivíduo de tamanho, periculosidade e liberdade, né? É um risco social. Pelo conhecimento de causa do doutor, devido aí ao crime que ocorreu, a brutalidade com que esse crime ocorreu, deve passar muito tempo aí na cadeia, né? Ele recebeu uma pena bem alta, porque é uma gravidade maior, até para o crime que originou isso aí já é extremamente grave, né? Ele estava batendo na ex-companheira que está grave. No princípio, parece que não afetou a gestação, mas ele vai ser submetido a exame ainda. Mas o delito anterior já praticado é muito grave, o que ele fez com a mulher, e que acabou resultando no homicídio. Então, uma reprimenda muito alta por parte, ele pode pegar de 12 a 30 anos, mas a gente imagina, até por ser residente, ele deve pegar em torno de 25 anos, 24 anos. Complicado, né? Doutor, a Vanesca, que é a ex-convivente dele, o senhor tomou o depoimento dela já, doutor? Já foi colhido o depoimento dela na segunda-feira, estava bem machucada, com vários hematomas no rosto, um corte no rosto, provocado pelo Edivaldo, com essa faca, segundo a vítima, seria a mesma faca que foi utilizada no homicídio do Wilson, ela estava bem machucada. É complicado, né? E ele, assim, depois que deu o depoimento, o senhor sentiu que ele está arrependido ou não, doutor? Não, não demonstrou, não falou nada nesse sentido. Só uma certa frieza, ele é bem... Edivaldo é bastante frio, né, doutor? É bem... Mostrou bem frio aqui, e de pouca conversa também. Então, tá bom. Doutor, eu queria parabenizar pelo trabalho rápido, com que agiu, já levantando as provas, ouvindo as testemunhas, e dizer que a gente está à disposição, sempre que for necessário aí, para a gente trabalhar em parceria com a polícia, doutor. Da mesma forma, o juiz, estamos à disposição de todos aí, população aí que tem notícia de crimes, entre em contato com a polícia civil, e que estamos aí dando uma resposta à medida do possível aí, com a estrutura que a gente expõe aqui.